Neste vídeo, vamos trazer a história da Companhia Siderúrgica Nacional, dando sequência em nossa série, Uma Empresa do Brasil, onde vamos contar a história de empresas brasileiras. E para dar sequência à nossa série, falaremos hoje da maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo, a CSN, como é comumente chamada. A CSN foi criada em 1941 por decreto do presidente Getúlio Vargas, após um acordo diplomático denominado Acordos de Washington, feito entre os governos brasileiro e estadunidense, que foram decisivos para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e de outra gigante brasileira, a Companhia Siderúrgica.